Gente, se liga o tanto que essa borboleta é interessante, ela se disfarça de cobra para enganar os predadores. As borboletas da espécie Dinastordarius, conhecidas como borboleta imitadora de cobra, como o próprio nome diz, engana muita gente com suas cores. Ela é encontrada em Trinidade e Tobago, na América do Sul. O truque da imitação acontece quando ela está saindo da fase de lagarta para se tornar uma borboleta. Para entrar em estado de pulpa, Darius deve formar uma crisálida. Depois de pronta, a parte exterior lembra muito répteis, especialmente cobras. O casulo fica preso em folhas por cerca de 13 dias e a função do disfarce de cobra é manter os predadores bem longe.